Durante a entrevista remota, o padre Reginaldo justificou o lema do evento, um chamado às orações, um clamor em tempos de pandemia. Por isso, o dia de orações será voltado às vítimas fatais da Covid e às famílias afetadas economicamente pela pandemia. No primeiro momento se perguntou, vai ou não vai ter, o evangelizar é preciso fortaleza. Mas no nosso coração, essa data é tão significativa para o povo de Deus, que esperam de uma forma tão religiosa, fervorosa, que não podíamos deixar de fazer. Mesmo porque o padre Bezerra sabe muito bem que o evangelizar não é só o dia, é muito mais o que vem antes e o que segue depois. É como se fosse uma fonte de espiritualidade para as pessoas de um ano ao outro ir bebendo, degustando, saboreando, vivenciando esse evangelizar é preciso. Por isso, mesmo na pandemia, foi acolhida de todas as partes do evento que assim o fizéssemos. Portanto, ela será totalmente online, não presencial, mas não menos fervorosa e um momento cheio de graças e bênçãos que nos reserva. Afinal, Deus provê e Deus proverá. É uma programação feita de muitas mãos e muitas parcerias. Uma programação que tem como cunho principal rezar pelas vítimas do Covid, suplicar a Deus que cesse a pandemia. E claro, cessando a pandemia, nossa prece que as vacinas sejam para todos e sem exclusão. E uma terceira motivação, rezar pelos desempregados. O vigar episcopal da Arquidiocese de Fortaleza, padre Francisco Bezerra, lembrou que a programação começa às 3 da tarde do sábado e vai até às 10 da noite. Lamentou que por causa da pandemia os fiéis não poderão participar pessoalmente. Mas que mesmo assim, as orações e conforto são fundamentais em momentos como os que estamos vivendo agora. Ontem eu estive num hospital aqui em Fortaleza, por Andarce, dos Camilianos, atendendo uma situação do Covid, visitando lá uma situação. E as pessoas ficaram preocupadas porque eu estaria ali naquele momento, cheguei 1h30 da manhã. E a gente sente a dor, o sofrimento pelo qual passa tanta gente, só em saber que a gente se aproxima de uma área dessa. Eu não tenho Covid, não dei positivo, mas é importante a gente estar com o coração e também a nossa afetividade, o nosso pastoreio, o nosso amor. E tanto o padre Reginaldo com a sua equipe dedicou esse período todo às famílias, sobretudo aquelas mais sofridas, que perderam seus entres queridos. Por isso, uma das palavras que veio no coração para abrir esta tarde é, vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. É o Salmo 57. Por quê? Porque a misericórdia de Deus que chega através da música, do som, das palavras, da sabedoria e da espiritualidade, não só do Papa Francisco, do nosso arcebisco, dos homens e mulheres de bem, que não entrega aquilo que é do mundo para ficar no mundo, mas entrega o que é de Deus para transformar em tudo o que é do mundo na esperança que não termina. Legenda Adriana Zanotto